Não, sem dúvida, nesse período de preparação e já aproveitando para colocá-los em ritmo de jogar final de semana e meio de semana, então isso foi muito válido, independente do resultado foi muito válido para que pudesse aumentar um pouco mais o lastro de treinamento é um segundo treino aberto chamado coletivo feito pela equipe em praticamente toda pré-temporada então é um processo que nós estamos amadurecendo e gostei da movimentação algumas observações feitas em relação à primeira partida e vai amadurecendo, vai criando casca, vai tomando forma isso é importante O Dudu entrou na lateral esquerda, por que essa improvisação? Na verdade o Henrique acabou tendo um desconforto e aí para não ter um volume grande de minuto jogado de todos os atletas como nós não tínhamos outro zagueiro ainda, optei em deixar o Marlo para jogar por dentro como zagueiro por isso o Guilherme morasse na segunda linha e para experimentar também o Dudu o Dudu foi observado, é um jogador que tem essa característica de jogar em ambas as laterais nas categorias de base, na categoria sub-20 ele fez muito essa função até para que pudesse forçar uma jogada por dentro em diagonal dele então foi mais em ritmo de observação mesmo para que pudéssemos aumentar o leque de opções Para início de competição, as duas opções na esquerda serão o Marlo e o Morasse Isso, a princípio o Marlo e o Morasse são os dois atletas oriundos da posição que terão a oportunidade de iniciar a competição Marquinhos, o primeiro jogo em comparação com esse foi mais aberto, teve mais chances de gol O que você acha que mudou para esse? Foi mais o posicionamento do adversário, estratégia deles ou você pediu alguma coisa diferente nesse jogo? Não, mais em função, conhecendo uma colha mais característica de estratégia de jogo por parte do Rio Branco Eles estão em um nível adiantado de preparação do que nós, apresentaram-se em dezembro então já encontra-se no estágio melhor, mas o time teve um comportamento aplicado Vale lembrar que nós sofremos, nos dois amistosos foram quatro gols, quatro gols de escanteios E ainda é um conteúdo que está sendo, começando um processo de treinamento Então aí entra a questão de entrosamento, a questão de posicionamento, a questão de comunicação E tudo isso é um processo ainda que está gradativo, início de procedimento de treinamento em bola parada Então é normal que se tenha esses erros e até bom, porque a gente consegue avaliar, analisar para que possa corrigir até a estreia Zé Love e Leandro Almeida, tem uma previsão da estreia deles? Apresentaram-se, chegaram ontem, estão no processo, pelo mesmo processo que passaram os demais atletas Ainda em análise clínica, física, a partir dessas análises é que nós vamos ter uma real situação como eles encontram-se Mas conversei com os dois, vinham treinando separadamente, em função até de um acerto, um possível acerto Mas encontram-se num estágio bom, vamos só aguardar os números para que possa saber o tempo ideal de preparação para eles Até em cima do Zé Love, em função da expectativa que se gera em função dele, Marquinhos No sistema que você tem hoje adotado no Figueirense, ele joga na beirada? Até pelo que você conhece, as características assim que ele se encaixaria no seu time? O Zé é um jogador importante, taticamente, tecnicamente, fisicamente e mentalmente É um jogador competitivo, é um jogador que gosta de vencer, tem um vestiário forte É um jogador que tem a qualidade da finalização Ele joga tanto pelo extremo como por dentro, fazendo o Fosso 9, assim como o Aquino Também é um dos fazedores de gol Então nós vamos ter uma gama de atletas aí E para esse calendário, principalmente para o nosso semestre tão apertado, né? Com inúmeros jogos sequentes aí Nós temos que ter um elenco que atenda as necessidades para esse início de temporada E depois vai ajustando ao longo dela O Júlio Batista, Igor, jogadores que podem acertar com o Figueirense Sobre esse setor de meio de campo, que hoje que é a tua carência O Igor é volante, no caso É, o Igor teve uma passagem muito boa, né? Aqui pelo clube, não sei como ele encontra-se no momento São nomes ventilados, nomes cogitados, né? Mas a gente até priorizou a oportunidade e a categoria de base também Para esse início de temporada, essa interação que se tem a maior entre base e profissional, né? Vale lembrar que nós temos aí com 29, agora 30 atletas 13, 14 atletas oriundos da base E muitos aí jogando Então é importante dar essa oportunidade Abrir esse campo de oportunidade de visão primeiro Para que depois, ali na frente, possa fazer os ajustes Caso se faça necessário São jogadores que interessam ou não? São jogadores observados, não só eles Como tem outros também que nós estamos conversando Avaliando, analisando Então tem uma gama de atletas que é normal Nesse início de temporada A ventilação não só o nome deles aqui no Figueirense Como ventila em outras equipes do estado De outros estados também É um processo natural de cogitação Nesse início de temporada Obrigado, obrigada Obrigada Obrigado.